Estamos aqui todos animados aqui, 15 anos da vitória e a gente vai fazer a noite do cachorro quente preençado. Então eu já estou aqui cascando as batatas, vou colocar para cozinhar, para a gente estar fazendo o purê. Aqui já está as salsichas, então já vou afermentar aqui as salsichas, aí eu vou mostrando depois para vocês como que a gente vai preençar eles. Nós compartilhando tudo o que for aí ocorrendo aqui, eu vou mostrando para vocês, tá bom? Meninas, aqui nós vamos começar a preparação aí da festa da vitória. Aqui o Henrique está enchendo aqui bexigas decorativas para a gente estar aqui decorando. Olha aí, o Gui e aqui a Daniele também vai fazer uma decoração para a gente estar colocando aqui na mesa do bolo. Então, para ficar tudo bem bonitinho, simples, mas feito com muito amor. A bequita. E ali está o Coutinho editando o vídeo. Deixa eu ver, pai. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Tudo bem? A minha sogra pediu para eu ensinar vocês a como encher essas bexigas de festas. Ela vem e fica nudinha, mas dá muito trabalho para estar enchendo. Então, vocês pegam um inalador, algo que assope e faça bem e faça assim, olha. Vai, Gui. Olha só que dica legal para você que quer fazer seu aniversário aí, fazer uma decoração sem gastar muito. Com papel cretão, você contrapor o que você quiser. Corta eles, conforme a gente mostrou. Depois de pendurado, você pega e vem enrolando eles delicadamente. Vai torcendo ele e aqui no finzinho, prende como fica a durex. Olha só que bonito que fica. No final disso, vocês vão ver como fica bem delicado. Fica maravilhoso. Vai. Vai, é o que vai editar. Meninas, todo mundo trabalhando. Ali o Coutinho colaborando, passando as roupinhas do dia, né amor? Se vê isso aqui, é contra a minha vontade. Ah lá, é contra a vontade, mas está fazendo. É sim, Vi. Eu, a Bruna, a Titi, a Laurinha. Oi, a Gabi. A Júlia, fala oi Júlia. Oi. Dá oi, a Titi. Olha lá, já peguei o alalá. Já. Algui. Ei. O Henrique fazendo vinagrete. Ninguém vai falar nada? É só gravar? Alguém vai falar alguma coisa nessa gravação? Solta um, solta um, solta um. Vitória! 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 Aí, a patota. Aí, a patota todinha, olha lá. Aí. Vai mais pra lá, Gui. Vai mais pra lá. Olha o rap lá. Olha o Gui ali. Essa é a Júlia, amiga da Vitória. Essa é a Júlia, amiga da Vitória. Ela tem vergonha. Tem vergonha. Tem vergonha. Olha lá, a Júlia, amiga da Vitória, todo mundo aí. Olha o rap. O Gui se escondendo. Olha lá, Gui. Vai. Tão tudo junto. Olha lá. Olha a Júlia aqui, meu Deus. Olha o meu tio aqui, Júlia. Faz tempo, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá aí. Vamos lá. Quinzão. Esse aqui eu vou pôr lá. Aí. Olha lá. Tá o Daniel, a Bruna. Faz tempo, 15 anos também, Daniel. Vou filmar a bagunça. Vou filmar eles indo embora, que aí fica mais natural. A realidade depois da foto é essa aí, essa bagunça aí. Pronto. Chocou pra carregar. Pronto. Agora chega. Olha aí a Dani, o Henrique, a Dani, a Vitória, a Laurinha, a Bequita. E nós vamos começar aqui a montagem do nosso cachorro quente, ó. A gente começa passando aqui, ó, o purê. Vamos passar aqui, ó, também um pouco de cheddar. E agora vamos colocar aqui, ó, o catupiry. Depois de tudo isso, a gente vai prensar ele na lancheira. Olha, depois dele prensadinho, olha como ele fica. Aí a gente coloca ele no saquinho e já fica fácil aí, ó, pra você servir o seu convidado. Olha aí. Levanta a chapa pra ver como é que é. Aí, ó. Aí, ó. Olha. Olha. Olha o monte que já tem ali, ó. Baixa. Vem. Coutinho, ficou bom? Vamos comer os fios bem no pau. E aí, Daniel, ficou bom? Vamos comer. E aí, aniversariante, como está o lanche? Uma delícia. Razão. Dez. Mil. O difícil não é fazer 15 anos. O difícil é acender a vela. Deixa eu acender as quatro de uma vez e enfiar ela. Pega as quatro, menina. Ei, meu Deus. Olha, filmaram. Mandaram. Mandaram eu parar filmar. Vai, que monte de gente fazendo. Não vou parar nada. Peraí, não balança, não balança. Conseguiram. Vai. Conseguiram. Base. Mais pra você. Mais pra nada, querida. Muitos anos. Estão felicos, colocar 못 ends com table nem que nada quer Muita gente que me faz, cantando bem drape E a história nós corremos. É brinc, é brinc, é brinc, é brinc, é brinc, é brinc, é hora, é hora, é hora, é hora. Vitória vai dar o discurso Discurso! 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 Ela vai derrubar a bandeira, Vitória Ela vai derrubar a bandeira, Vitória A digição está ótima! Primeiramente quero agradecer aos meus pais Por estar fazendo essa festa Meus dois irmãos, meus cunhados Meus sobrinhos lindos Eu amo vocês Obrigada minha amiga também Obrigada a todo mundo Eu! Meu Deus! Vai dar tempo dela pra eu te aparecer Será que vocês fiquem inocente? Vai... Isso... Viver sai da frente Viver sai da frente Ah que 27 Ela foi de mosquinhos, de novinha Não é foto, é filmar Ah, vixe, tirei foto Vai ser corrigento, pai, da deputante Tá filmando? Eu vou fazer isso Vem pra casa, as pessoas Deixa o prazer aqui O pai da deputante vai fazer a moração Você falou uma coisa muito importante Laura, sai daí Agora a gente brincou A gente divertiu Muito gostoso Tudo, vamos fazer uma oração Pra que até os 15 anos Você esteja nos caminhos de Deus Que você continue nos caminhos de Deus Em nome de Jesus Mãe, põe a mão aí também Então nós vamos orar aqui pela vitória Então vamos fazer uma breve oração Uma oração breve, de mais ou menos 4, 5 horas Do jeito que ele gosta Só do jeito que ele gosta, gente Vamos fazer uma breve oração Pedir pra que Deus abençoe a vida Amém! Amém! Senhor meu Deus, meu Pai Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo, teu filho Senhor Ah Pai, neste dia que a vitória faz 15 anos Ó Deus Que o Senhor possa continuar, Senhor Dirigindo ela, orientando ela E que ela possa, Senhor, estar Durante toda a vida dela Nesses caminhos maravilhosos Que são os teus caminhos Guarda ela, Senhor Protege ela Dirige ela, Senhor E que todos os anos Que ainda estão por vir Possa ser na tua presença E abençoada por ti É o que eu lhe peço E te agradeço Por este dia maravilhoso, Senhor E te agradeço Pela vida da vitória Em nome de Jesus Cristo Amém! Amém! Pronto, pronto, pronto Calma, calma, calma Eu quero gravar um abraço Para todos Aê! Vai, Gabi! Aê! Aê! Vem aqui! Aê!